Olá, minha turma do quinto ano, meus queridos alunos, vamos lá com a Prof. Ivanese para mais uma aula de história. Peguem o material, o livro 3, tá certo, gente? O livro 3 e abram na página, tá certo? 218. Gente, no nosso primeiro capítulo, tá certo, que é o que nós estamos estudando, o capítulo 1, nós estamos explorando direito à educação, né? Vimos os direitos sociais, né? Que é o direito à educação. Vimos, tá certo? Escolas do passado no Brasil, ok? E hoje nós vamos explorar a educação feminina. Ok, meus amores, vamos lá? Atualmente, de acordo com a lei, todas as crianças devem frequentar a escola, né? Mas nem sempre foi assim. Como você estudou por muito tempo, as escolas eram voltadas apenas para a formação de meninos, muito bem. Isso se deve porque as meninas costumavam ser educadas em casa, onde aprendiam serviços domésticos, né? As atividades de casa, como arrumar a casa, cozinhar, costurar e cuidar de crianças. Conhecimentos que eram considerados importantes para quando crescessem, se casassem e tivessem filhos. Então, só os meninos que tinham o direito de ir à escola. As meninas ficavam em casa, aprendendo o que? Os serviços domésticos, ok? No início da república, né? Em 1889, foram criadas escolas voltadas para a educação de meninas. Olha aí, gente, gente, nas quais aprendiam a ler, a escrever, abordar e a administrar o lar. Muitas delas, de origem mais, né? De origem mais simples, acabavam abandonando os estudos logo após aprenderem a ler e a escrever. Elas deixavam de ir à escola para cuidar da casa e dos irmãos mais novos, enquanto esses pais trabalhavam. Já os meninos, gente, de famílias mais pobres, começavam a trabalhar muito cedo e muitos não frequentavam a escola e não eram alfabetizados. Frequentar a escola e se manter nela era mais comum entre as famílias mais abastadas, né? Nessas famílias, as crianças não precisavam trabalhar desde cedo, então, elas podiam ir à escola. Enquanto as pessoas, né? Isso, com menos poder aquisitivo, né? Elas precisavam o quê? Ficar em casa, ajudar a família, tá vendo? Então, o que significa, gente, abastado? Que tem condições materiais, bens ou dinheiro. Então, as crianças, né? No qual as famílias tinham condições materiais, bens ou dinheiro, elas não precisavam trabalhar desde cedo, então podiam ir à escola. Enquanto, né? As crianças que não tinham essas condições, elas ficavam em casa, né? Para cuidar da casa dos irmãos para que os pais fossem trabalhar ou até então no trabalho ajudando os pais. Aqui nós temos uma imagem, as escolas femininas preparavam as meninas para casar, cuidar do lar e educar os filhos. Nós temos aqui, gente, o quadro com a lupa na mão. No início da República Brasileira, a educação das meninas era voltada para o trabalho no lar. Atualmente, existe alguma diferenciação entre os conteúdos estudados por meninas e meninos? Por quê? Vocês irão responder, ok? Aí nós temos aqui, meus queridos, ó. A luta das mulheres por direitos. Com a proclamação da República, no ano de 1889, ocorreram algumas mudanças na sociedade. A principal foi a possibilidade de eleger os governantes por meio do voto dos eleitores. No entanto, de início, as mulheres não eram admitidas a votar. Insatisfeitas, algumas mulheres passaram a escrever cartas para os jornais, artigos em revistas para mulheres, né? Ó, artigos em revistas para mulheres. E a participar de programas de rádio, exigindo o direito de voto. Vamos ver aqui o quadro para saber mais. No início da República, a maioria das mulheres que trabalhavam eram professoras. Sabe por quê? Nos anos 1900, pensava-se que a mulher estava destinada apenas à maternidade e à educação dos filhos. Descontentes com essa condição, muitas mulheres lutaram para conquistar direitos, como de exercer uma atividade remunerada e trabalhar fora de casa. Então, o papel da mulher como professora foi ganhando espaço na sociedade brasileira. A alfabetização das crianças, ou seja, ensinar a ler e escrever, passou a ser uma função feminina. Para se tornarem professoras, as moças cursavam o magistério. Tem aqui imagem de um grupo de estudantes na década de 1950. Atrás dos alunos estão o quê? As professoras, né? Aí nós temos. Além dos protestos pelo direito de votar, teve início um grande movimento pela educação das mulheres. Afinal, como elas poderiam votar se muitas eram analfabetas? Como elas poderiam votar se muitas eram analfabetas? Como ocupariam cargos políticos se muitas só eram educadas para cuidar do lar? Olha aí! Esse movimento promovido pelas mulheres gerou mudanças na educação. Olha aí, gente! As mulheres, essas mudanças foram lentas e enfrentaram décadas de preconceito. Atualmente, a educação é considerada um direito social e deve ser oferecida tanto a meninas quanto a meninas sem distinção, como nós já vimos nas nossas aulas, né? Aqui nós temos aqui a bióloga e a advogada, tá vendo? Que ela lutou pela educação de mulheres, né? Aqui nós temos a definição, o significado de distinção, diferenciação. E aqui na história, nós temos aqui o quadro, né? Trem, trem da história, né? Onde nós temos aqui, ó... Né, gente? Um pouco aqui, falando sobre Helena Martins de Araújo, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, na época era estado de Guanabara. Em 27 de janeiro de 1937. Meu pai é Inácio Martins de Araújo e minha mãe, Maria de Jesus Amorim de Araújo. Meu pai era militar e minha mãe era doméstica. Nós éramos seis filhos, eu sou a terceira na ordem de nascimento. Minha mãe era filha de fazendeiros no interior. E naquela época, filha de fazendeiro, só estudava piano, bordado e essas coisas. Mas ela era de uma sabedoria. Eu aprendi muita coisa com ela e com meu pai também. Né? Temos aqui... Aí aqui. O texto é um depoimento. Identifique e escreva o nome da pessoa que fez o depoimento. O texto refere-se à educação de Maria de Jesus. Mãe de Helena Martins de Jesus. Em que época da história do Brasil ela foi educada? Compare a educação de Maria de Jesus com a educação que você recebe. Existem semelhanças e diferenças? Quais são? Então, meus amores, vocês irão responder, ok? Essas questões. Irão ler novamente, tá certo, gente? O depoimento, ok? No quadro Trem da História. Irão responder as questões A, B e C. Tá certo, minha turma? Então, um forte abraço para todos. Nossa aula termina aqui, tá certo? E realizem com capricho. Vamos lá. Vamos lá. O que vai fazer?